Bom dia! Bom dia Chicago! Hoje a gente veio pra Chicago pra resolver umas coisas no consulado do nosso passaporte que a gente precisa renovar E a gente tá cheio de problema com o nosso passaporte e tem que vir várias vezes aqui no consulado E o consulado fica bem na avenida principal de turismo, que é a Michigan Avenue E a gente veio pra cá e vou levar vocês comigo no dia de hoje, tá? Um dia bem feio lá fora, mas eu espero que fique bonito, que dê pra ver bem as coisas Eu já tenho alguns outros vídeos que eu mostro Chicago, já tenho aqui no canal Mas eu amo essa cidade e é sempre muito gostoso vir aqui, espero que vocês gostem também E olha que bonito, aqui tem vários prédios bem altos Esse aqui é tipo o centro de Chicago Acho muito, muito lindo essa cidade, ela é muito conhecida pela arquitetura Eles fazem no verão, é uma ótima época pra vir pra cá porque eles fazem tours arquitetônicos Não sei se é essa a palavra, mas tours de arquitetura Porque é uma cidade de referência em arquitetura E eu já falei sobre isso lá no Snap, eu já fiz vários Snaps Toda vez que eu venho pra Chicago eu faço Snapchat e mostro pra vocês um pouco de Chicago Então quem segue lá já viu eu falando sobre isso, mas eu gosto muito dessa cidade Olha, esse é o prédio do Donald Trump, é um dos prédios dele, é enorme Ele tá concorrendo a presidência A gente não sabe ainda o que vai ser, mas aí lá fica a tribuna de Chicago, né, que é o jornal E olha quantos prédios bonitos pra cá Olha o que a gente, a gente andando aqui na rua, é onde a gente parou Uma churrascaria do Michael Jordan Como será que é o churrasco dele? 60% de desconto Será que vale a pena entrar? Mas aqui não é o lugar mais barato pra você fazer compras, sabe, de roupas Eu prefiro fazer compras lá na minha cidade, nas cidadezinhas vizinhas Porque aqui o imposto é muito mais caro Porque você, tipo assim, tem o preço da roupa, sei lá, 20 dólares Aí você tem que adicionar o imposto E cada estado tem um posto e Chicago é um dos impostos mais altos Então a roupa acaba sempre custando mais cara do que lá em Michigan Então eu dificilmente compro coisa aqui Um dos prédios mais bonitos de loja é esse aqui Eu, da Burberry Eu acho coisa mais linda Ele, tipo, se saca dos outros prédios, sabe É muito, muito, muito lindo E eu já vi o que tem na frente Uma das lojas que eu mais amo Crate and Barrel Eu vou levar vocês lá dentro e mostrar Tem cada coisa de cozinha mais linda que a outra O trânsito daqui de Chicago é meio caótico Caótico, assim, né Nada comparado com o do Brasil Mas é um trânsito meio perigosinho, assim Meio chatinho de dirigir Mesmo assim, nem se compara com São Paulo, com Rio, com outras cidades Mas as pessoas meio que não respeitam a faixa de pedestres aqui Porque nesse país você tá atravessando Tipo, os carros param Mesmo que o sinal esteja aberto pra eles Eles param pra você atravessar a rua E aqui em Chicago ninguém tá nem aí Mesmo que o sinal tá verde pro pedestre Os carros já vão entrando E, tipo, é uma coisa meio estressante Você ficar atravessando as ruas aqui Ah, thank you Aí eu vou entrar aqui na Crate & Barrel Yay! Eu adoro essa loja Eu tô doida por essas xícarazinhas aqui de cobre Tem várias, em várias lojas Estão vendendo essas xícaras Eu acho que é a coisa mais linda Ah, esses aqui pra você fazer French onion soup Sofa de cebola É bem tradicional, você serve nesses potinhos Ai, eu sou doida pra ter um kitzinho desse Esse de sopa de cebola Custa R$3,95 cada um Não achei caro, não Essas panas de pratos são enormes, né? Olha o tamanho dos panas de pratos Custa R$6,95 Adorei esse aqui Esse aqui é pra você pôr tortilha Ai, que lindo Essa coleção mexicana tá demais, olha Olha os pratos, os bolzinhos de sopa Isso aqui é pra você pôr guacamole no centro Ou uma salsa E daí põe as tortilhas, né? Os salgadinhos de pedaços assim Olha esse de por azeite Super vintage Adorei Que lindo Você servia uma sobremesa aqui também Olha, muito mal, né? Olha o que eu achei aqui A coleção de pratos que eu tenho Só que eu só tenho os pratos de... Tipo, de almoço, né? Eu tenho um de cada cor Menos o branco O branco eu não tenho Mas aí tem toda a coleção que daí Você pode comprar os de sobremesa Você pode comprar os bols de sopa De massa, né? Os bolzinhos de cereal As xícaras Esse aqui Eu achei bem legal Porque é diferente A gente não encontra esse copo assim Pra milkshake é perfeito Tá, me diz agora O que que é essa mesa linda Com esse banco E esse... Como é que chama esse negócio aqui? Esse balcão aqui? Esse buffet? Lindo Tô aqui na Zara E tá tudo em promoção Assim, tudo A loja inteira Tipo, calça jeans por 9 dólares Nossa, tipo, tá muito barato Eu peguei uma pilha de coisa Pra experimentar Porque eu acho que não vai servir tudo Mas vou mostrar pra vocês Tomara que sirva alguma coisa Pelo menos vai ficar muito barato Então, eu tô aqui no provador E olha só, gente Calça jeans por 9 dólares E ficou super bem A qualidade é muito boa E eu amei Eu não tô nem acreditando Tô tão feliz que eu consegui comprar calça jeans por 9 dólares Vestido por 7 dólares Foi muito barato Eu achei que as promoções aqui estavam muito, muito boas Eu entrei aqui na Itinedo agora Ai, eu adoro essa também Porque as coisas são bem baratas Olha que bonitinho Esse sweater Vamos ver quanto tá R$19,99 Os vestidos estão por 15 dólares Só que é só vestido de festa Tipo, no Brasil Um vestido de festa desses Custa quanto? Sei lá, uns 500 reais, né? Vamos ver quanto tá esse R$69,99 Essa aqui é uma catedral E eu gosto muito de vir aqui Toda vez Porque dá umas fotos bem bonitas É bem lindo aqui dentro É que agora tá chovendo E tem neve e tal Mas no verão Eu sempre venho aqui Tiro uma foto ou outra Porque é bem bonito Aquela porta que tem lá atrás E sempre tem flor aqui no verão, sabe? E eu acho bem lindo Esse corredor aqui É bem legal É um lugar bem bacana Pra quem quer fazer uma sessão de fotos Olha que lindo E olha só Eles estavam andando na rua Isso aqui Eu acabei de ganhar Uma caixinha Com produto novo pra testar Eles estão ali na rua Entregando Legal, né? Gente, olha que linda Essas colheres aqui Medidoras Ai, achei muito linda Tô aqui na Anthropology Tem umas coisas de cozinha Muito gracinha Olha as xicrinhas Os medidores Ai, muito grossinha Com essa vista linda de Chicago Eu me despeço de vocês Espero que vocês tenham gostado De passar o dia comigo Muito obrigada Tchau